Então eu vou começar aqui colocando pelo prólogo, pra fazer um resumão, pra caso alguém não lembre o que aconteceu, né? Acho que é um resumão, não sei. Mas enfim, aí a gente começa depois do prólogo. Então vamos assistir o que aconteceu até aqui. Por quase 300 anos, os humanos pensaram em estar sozinhos no setor cobrando. Estavam errados. Os Zergs emergiram, tentando consumir tudo no seu caminho. E logo depois, os Protós, uma raça alienígena altamente avançada, começaram a devastar mundos e testados, incinerando Zergs e humanos sem distinção. Uma guerra com três fronts, diferente de tudo que a humanidade já vira, começou praticamente da noite para o dia. Enquanto isso, uma guerra civil entre os humanos prosseguia. O delegado Jim Rayner jurou se opor ao ditador corrupto, Arcturus Menski, por trair a mulher que ele amou, Sarah Kerrigan. Pessoal, cadê o resgate? Arcturus, seu desgraçado, não faça isso! Está feito. Helmsman, sinalize a prota e tire-nos da órbita. Agora. Carrigan, uma agente leal, foi abandonada para morrer nas mãos dos Zergs. Mas os Zergs tinham outros planos. Eles a transformaram e liberaram seu poder pisciônico no setor Coprulo, em busca do seu verdadeiro objetivo. Sim, o Reforger está do lado. Os protós não estavam cientes deste perigo e demoraram a reagir. O conclave e seus regentes mandou o executor Artanis caçar Tassadar, um comandante que se recusara a devastar mundos terranos infestados. Eles cruzaram com um Templário das Trevas Místico, um tipo considerado herege pelo conclave. Com muito esforço, Zeratul convenceu Tassadar e Artanis de que ele não era o inimigo. Juntos, os três convocaram mais protós de ambas as facções para enfrentar os Zergs. Apesar da fúria do conclave, conquistaram vitórias importantes contra o Enxame. Mas quando Zeratul abateu um dos cerebrados da Super Mate, a mente dele ficou vulnerável. Graças aos pensamentos dele, a Super Mate descobriu a verdadeira localização de Auk. E o Enxame atacou o planeta natal dos Protós com toda a força e fúria. Putz, grila! Foi Tassadar quem impediu a extinção dos Templários daquele dia. Usando o poder dos Templários e dos Templários das Trevas. Ele se sacrificou para matar a Super Mate. A Yur se perdeu. Mas Artanis levou os sobreviventes ao mundo natal dos Templários das Trevas, Shakuras. Antigos preconceitos foram deixados de lado. Os Templários agora deviam tudo aos Templários das Trevas. Sem a Super Mate, o Enxame se partiu. Kerrigan tentou controlar todos os Zergs, pedindo ajuda a velhos amigos e inimigos. Tá resumindo desde o mundo. Com Rain, Minsk e Zeratul. Depois que sua regência se tornou incontestável, a Rainha das Lâmidas traiu todos eles. Bilhões de humanos e Protós foram mortos. Os Zergs estavam soberanos. Mas para o alivio de todos, a guerra parecia ter terminado ali. Zeratul suspeitava que os Zergs estavam sendo controlados por forças das Trevas. Ele descobriu profecias que diziam que uma entidade antiga, Amon, estava tentando fundir as formas de vida Protós e Zerg em um híbrido profano. E que este mal já poderia estar controlando Kerrigan e seu poder. Foi nesta mesma época que o Executor Artanis, considerado um herói, foi aclamado como líder tanto dos Templários quanto dos Templários das Trevas. Como hierarca, Artanis uniu as duas flexões e prometeu um dia recuperar a glória perdida em Ayur. E vamos daí? Rainer jurou matar Kerrigan, mas seu ataque de retaliação falhou. Até mesmo sua rebelião contra a tirania de Mansk se mostrou ineficaz contra a máquina de propaganda da Supremacia. Mas com a chegada de um velho amigo e novos aliados misteriosos, Rainer reacendeu sua campanha contra a Supremacia, conquistando importantes vitórias em vários fronts. Mas Eratul o alertou sobre as trevas que se aproximavam e disse que a chave para deter Amon seria a Rainha das Lâminas. Ela precisava viver. Em um ataque ousado a Char, o mundo natal dos Urns, os exércitos da Supremacia e Reynor, com a ajuda de Valerion, filho de Arcturus, usaram um artefato zelnaga ancestral para neutralizar o poder de Kerrigan e libertá-la das garras de Amon. A Rainha das Lâminas estava em defesa. A Supremacia queria matá-la. Reynor não podia perdi-la. Dodge isso. Depois vocês me digam como é que tá o volume do jogo comparado à minha voz, gente. Por favor. Tá tudo bem. Você está segura. Valerion Nansky lhes ofereceu proteção, mas seu pai não podia deixar passar essa oportunidade. Neste ataque, Kerrigan e Reynor se separaram. Ela escapou. Ok, termos dois. Ele foi interrogado e sumariamente executado. Kerrigan juram vingança. Ela partiu para retomar seu posto como Rainha das Lâminas. Seguindo os conselhos de Zarathu, reuniu as castas de Zergs e passou a governar o enxame novamente. Mas desta vez, livre. A matança não vai parar enquanto Mansky viver. Kerrigan começou a desmantelar o exército da Supremacia. Uma missão de cada vez. Para sua surpresa, ela descobriu que Reynor estava vivo. Ela traçou o curso para Kohal, a fortaleza de Mansky. Apesar de enfrentar as melhores tropas dele e várias armadilhas, ela o matou. Mas não havia tempo para celebrar. Os planos de Amon ainda estavam se desenrolando. Kerrigan deixou Reynor para reconstruir e saiu para caçar o verdadeiro inimigo. Reynor e Valerian Mansky começaram a reformar a Supremacia com um governo justo. Agora é nóis, né? Com os Zergs e os Terranos pacificados, o Hierarca... Vamos lá, velho. Melhor facção. Melhor facção. Templários e templários das trevas juntos retomariam a Eur. Todas as vozes dissidentes foram ignoradas em meio à esperança da reconquista. Zerathun partiu sozinho em busca da verdade, torcendo para que o Hierarca não estivesse cometendo um erro terrível. E aí, Doral? Vamos lá, amiguinhos. É hora. Agora posso começar a campanha. Então, eu vou começar a campanha se minha voz estiver muito baixa em relação ao jogo ou vice-versa. Vocês me digam que eu tento ajustar os volumes aqui. Mas eu vou colocar mesmo assim porque até agora ninguém falou nada. Vamos no normal, né? Normal, normal. Porque... Eu não quero passar raiva. Quero só ver a história. Prenúncio da aniquilação. Era uma era de grande incerteza. Amon, o deus sombrio, renasceu em um mundo desconhecido, anunciando a ruína de toda a vida no setor Cóprolo. Antes de retornar ao seu povo para encarar seu julgamento, Zerathun varre a galáxia tentando encontrar uma maneira de deter as trevas que se aproximam. Com o tempo acabando, ele busca os últimos fragmentos de uma antiga profecia que pode trazer um raio de esperança. Agora vamos ver o que aconteceu com aquela mãe de caça que tomou para si o objetivo de vida de alinhar os protosses. Pois é, nem comentou isso no resumo, né? Mas bem lembrado, eu nem lembrava dela. Sim, jogo, quando você quiser carregar, fica à vontade, tá? Sem pressão. O que aconteceu com essa rainha aqui, ó? Tomou. Vai mexer com os protosses? Tá brincando? Aqui é protoss, mano. Aqui é o que aconteceu com essa rainha aqui, ó. O que aconteceu com essa rainha aqui, ó? Pô, achei que ia rolar o trailerzinho igual da Coração do Enxame. Como foi dito, Amon, o deus sombrio, voltou à vida. Se resta alguma esperança para a nossa galáxia, ela está nas mãos dos Zéu Naka. Só falta uma parte da profecia se cumprir. No mundo onde Amon renascer, a luz derradeira será revelada. Só um ser vivo conhece esse lugar. Uma criatura chamada Samir Duran. Ou para os teclados, Arundi. Nesse sistema, há uma construção abandonada da Moebius. Vamos torcer para que seus segredos permaneçam intactos. Zeradu, é uma grande honra. Meu nome é Pretor Thales e peço-lhe humildemente que me ajude. Não. Uma força desconhecida está abduzindo os templários dos nossos planetas colônias. Minhas forças descobriram que estão sendo levados a um prédio terrano. Mas estamos sendo atacados pelo Enxame. O Enxame. Estou a caminho, Thales. E Adum o oculte até eu chegar. Eu vou botar a legenda, porque caso a voz do jogo seja muito baixa em uma cena, fica melhor que vocês entenderem. Nossos irmãos estão presos por todos os cantos. Temos que libertá-los antes que o Enxame infeste o complexo. Com essa protose aí. Será que Zeradu, bem pensei ter sentido sua presença. Não meçamos as palavras. O que o traz aqui? Esse lugar abriga informações do meu interesse. E meus irmãos capturados, eu vou tirá-los das mãos dos terranos. Esse complexo serve de viveiro ao exército híbrido de Amon. Meu Enxame o apagará da existência. Mas sei que isso não vai deter você. Então vou deixar bem claro. Não se meta conosco, Zeradu. Não tem coisa, não tem coisa. Tudo bom. Não se preocupe. Não abandonaremos a luta, Thales. Se formos rápidos e espertos, podemos despistar-lhe, Shani. Muito bem. Já preparei o Nersos para a sua chegada. Obrigado. Tá, antes de mais nada... Sim, eu sempre estou perdendo as configurações. Os templários capturados estão logo adiante. Preparem suas lâminas, guerreiros. É... Não dá para mexer a câmera com o W... WAST. Eu estou confundindo as coisas. Eu também estou confundindo as coisas. Carrigan vai mandar o Enxame para destruir o reator da estação. Temos que libertar nossos irmãos antes disso. Como sempre, né? Sem pressão nenhuma. Prelado das trevas! Prelado que atravessar a roda do Enxame para chegar aos prisioneiros. Avancem só com o caminho livre. Evitem as forças Ergis a todo custo. Muito sábio. Muito sábio. Eu adoro a voz. Adoro a voz dos tormentos. Porque parece que o cara fala assim. Muito sábio. Precisa de mim as habilitares. Precisa de mim as habilitares. Caminho. Se lembrando que depois que eu postar o vídeo cortado, eu vou cortar várias partes sem a gente ficar construindo o exército. Fazer que eu não estou fazendo nada. Que não tem história. Para ficar a menor tempo de vídeo, né? Não dá. Construa... Um negocinho aqui, por favor. A carga não pode destruir tudo. É só deixar os protólogos e o Zeratul. Pega eles e vai embora. O Zeratul nem desceu. O Zeratul nem está nessa missão, mano. Avançam, meus servos. Matem os escravos híbridos até não sobrar nenhum. Estou mais travado aqui. Está baixando alguma coisa no meu PC? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Ah, tá. Eu vou travando gente pra caramba aqui, né? Para estar travando assim. Não duvidei de estar travando. É só compensa para os portais quando eu tiver um prisma de dobra, mano. Só posso pegar a tripada das trevas. Sabe por que está travando assim, mano? Não, ainda não. Esse jogo sempre rodou liso para mim. É necessário construir mais pilares energéticos. Aí eu fiz medo. Precisa de minhas habilidades. É necessário construir mais pilares energéticos. Olha lá, galera. Sim, porque você precisa de energia para teleportar as unidades. Depois de dobra gera energia. Que paciência. Para cá, tem o que? Qual é a habilidade que tem no escudo? Putz, eu tenho 35 de energia. Vai sim. A viatura não pode ser destruída. Minha fita, por aí. Minha fita, por aí. Escudo. Você precisa de mais gás, respeito. Sim, mas eu digo quando eu estiver longe da base. Minha base, Protoss. Glória ao nosso mestre. Eu digo quando eu estiver fora da base. Aí não compensa os portais abertos. Calma lá, calma lá. Eu estou chegando aí, velho. Víquios. Minha vida, por aí. Minha vida, por aí. Minha vida, por aí. Os Zergs estão se reunindo. Não vão demorar para atacar. Você precisa de mais gás, respeito. Realmente, eu preciso. Eliminem o reator central. Será que eu vou falhar na primeira missão já? Se eu tivesse naves. Preciso de mais pilares energéticos. Estou lá decepcionando os coreanos. Vamos passar para cá. Tem esse brinco aí de atacar essa galera aí. Eu vou para o outro lado aqui, porque tem um prisioneiro aqui. Eu só queria usar o meu escudo aqui, mas não chega nunca o... Você vê o que eu preciso, velho. Matem-os para nós. Serviremos sua carne ao nosso mestre. Serviremos sua carne ao nosso mestre. A galera está muito operada. A mente desses terranos foi consumida. Eles se tornaram escravos dos híbridos. Seus guerreiros executaram o combate com o inimigo. Como assim, meu? Eu estou aqui, mais sombra. Eu acho que está com um indivíduo. Sim, o refleto reforja, ele vem com o reino do Callus e o Frozen Throne. Tudo em um salto. Esta que é a maravilha de comprar. Esse negócio aqui, eu acho que não é nada. Eu estou destruindo, mas não faz nada. Eu estou aqui, mais sombra. Excelente. Vamos fazer mais pilares energéticos. Vamos fazer uns canhões aqui deste lado. Para me proteger dos caras que mandam a unidade aqui. Ah, nem vem com essa fala estraga não. Vai dormir. Putz, o que tem aqui? Calma aí. É um corvo. Tá, tá, tá. Só puxar a galera primeiro. Mata a gente aqui primeiro. Pela glória da batalha. Pela glória da batalha. O que você sabe sobre esse lugar? A legenda é bonitinha. Os Terranos nos torturaram, nos fizeram de combate. A maioria não sobreviveu. Já me deparei com essa surdidez antes, mas Narude está morto. Quem os arrastou para cá? Infelizmente, não sei. Pretor, queremos ir com você para vingar nossos irmãos de armas. Isso aí, pela glória da batalha. Aí morreu. Depois de um Enem e um alistamento militar, eu voltei. Boa. Foi dispensado? Guerreiros, tem outra cela adiante. Prossigam e saciem sua sede de vingança. Morram, morra agora, médico. Os Terranos estão se transdobrando. O que? Impossível. Isso é legal. Eles andaram pesquisando a tecnologia dos pilares. Maldito! Temos que eliminar os Terranos e retomar esses pilares. Vamos retomar os pilares agora. Difícil acreditar que criaturas tão primitivas possam manipular nossa tecnologia. Sim, eu vou distraí-los até que as torres sejam concluídas. Seria essa a estratégia de mestre de zangueira? Falta um tempinho. Agora eu posso mandar a unidade de dobra lá do outro lado. E aí eu preciso cortar. Tomem! Tomem agora! Tiros! Energia difícil! Peço perdão! Vamos cortar aqui... Outro aqui... Aí eu vou fazer um bagulho de dobra Preciso de mais pilares energéticos Como tudo nesse jogo Vou botar um aqui perto das torres também para não desligar Caso de ataque Dá para continuar avançando por aqui É bom que eu não preciso passar para os urgs Eu estou em choque É necessário construir mais pilares energéticos Acho que é válido a gente roubar essa tecnologia de transdobra na vida real Imagina só As forças Zergs vão atacar Precisamos ter cuidado Precisamos Tão legal isso E os terrenos roubaram de nós Eu estou aqui Destrua o reator A rainha das lâminas deu a ordem Como é você a rainha das lâminas? O que estou com a terceira pessoa? Nem assistido, obrigado Não estou com a terceira pessoa A rainha das lâminas deu a ordem Não é? Não é? Não é? Não é? Eu estou com a primeira pessoa Não é? Não é? Eu estou com a primeira pessoa Tudo bem Vou passar por aqui. Um tormento para mim. Eu estou aqui. Oh meu deus! Você vai ter que ser bem. Ataque! Meu deus! O que? Não sei. Opa! Eu destruí o gerador da ponte e isso fez a ponte levantar? Não teria que ligar o gerador para a ponte ligar? Acabei de destruir ele. Contanto que funcione, não vou discutir. Amon não é um deus egípcio? Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nas sombras. Escoobos todos. Eu não tenho os meios. Eu não tenho os meios aqui. Tem mais bichinhos para invocar. Tem uns fanaticos agora. Não dá para melhorar mais meu escuro Chega mais Então é gerador contrário O enxame chegou, Fundação Moebius Nós somos o Mar da Morte, onde não há calmaria Seu tempo está se esgotando, Zeratul Garrigan, você sabe muito bem que Amon está vivo Matar os híbridos não adianta nada Temos que despertar o Zéu Naga Não responde Mais fácil conversar com uma pedra A última cela nos aguarda, Zeratul Não podemos ficar perdendo tempo O sentinela está curando agora, é impressão minha O sentinela cura, mano Ah não, ele restaura de escudo Muito bom, ele não fazia isso antes, né? Restarar a escudo, eu não estou nem ferrando para ele fazer isso Muito bom, sério Filhão, são moedas E aí Felipe, boa noite O Hammer Dawn of War, já jogou o Zang? Não, porque eu não sou muito fã do 40k O meu negócio é fantasia mesmo Tirou a sonda do gás Ahn, nenhum tanque, ok Declaro sua ordem Imagina a arquidência que a Kermidão invadiu no difícil Ih rapaz É só na campanha, mas está de boa, só joga a campanha mesmo Já foi o tempo, já que eu jogava isso aqui no multiplayer Precisas de minhas habilidades Precisas de minhas habilidades Ih, acho que a Kermidão vai chegar no parquinho É, eu preciso tomar cuidado aqui Porque tem a merda aquele tanque ali Então, Vlau A irmã toda que vamos ver aqui agora Vlau, Stroy Quem se alia aos híbridos de Amon não merece misericórdia Devorem todos vivos É muito delícia É ali que eles estão todos com lavaria cerebral Então ninguém nem sabe o que está acontecendo Então eles nem vão perceber que estão sendo devorados vivos Os dois pilares voltaram ao nosso controle Transdobrando reforços imediatamente Me dê Me dê, papai Me dê Se você usasse de Zerg ia ser só Lord das Caças Sim, mas aí foi no segundo momento Ou, no segundo da campanha Agora vai ser só aquela nave de laser Ah, qual caminho que a Kermidão vai tomar aqui? Pra cima e depois Vai ser aqui onde eu estou né Espera ela passar aqui pra ir pro outro lado Esse amigo acho que ela não vai avançar agora né Então dá pra gente passar Rápido, rápido, rápido Passa, passa, passa Vocês não estão me vendo aqui, Kerrigan As defesas do inimigo estão se fortalecendo Avancem com toda a força Os híbridos estão livres Matem todos Aí ele te rolou né velho Putz grila meu Tá do doido Já era Já era Afeito Missões da nova? Talvez não Não gosto dela Os Taldarim estavam abduzindo os Templários Levando-os para estações terranas Transformando-nos em híbridos Os Taldarim? Esses heréges nunca chegaram tão perto dos nossos planetas Que heréges? Isso só pode ser obra de amor Templário, onde prenderam você? Em um templo, Zelnata Nunca vi nada igual O nome é L Mas a localização não nos foi revelada A Moebius e os Taldarim seguiam a ordens de Narod Ele devia saber a localização do templo Zeratul, Mr. Robot O Sistema Atrias Foi lá que Amon renasceu Nas profundezas do Quadrante Sigma Sob a guarda dos Taldarim É o Age 4 que não lançou ainda não do organo, eu acho Você me auxiliou na minha missão, Zeratul Tenho o dever de ajudar você, Nassu Vamos ajudar você a tomar o tempo Vitória! E rapaz, lá vem o negócio que me deixou de ter gigante Destruir três unidades Zergs durante a missão Murmuros Sombrios Destruir seis unidades Terranas quando elas realizarem a transdobra na missão Murmuros Sombrios Tá, paciência, não vou fazer isso agora Lembrando que eu vou jogar por aqui Mais duas horas StarCraft Só para vocês ficarem ligados Minhas forças conquistaram um ponto próximo do templo E estão prontas para atacar os Taldarim A batalha que está por vir será gloriosa, irmão 3.500 de gás vezes pena a partir de pontos de erupção durante a missão Destruir todos os nexos do inimigo durante a missão Fantasma da Néboa Ok, vamo lá Não, mas eu não vou repetir a missão em live, né mano Se eu for fazer a conquista eu faço depois, sozinho Alguma hora que eu tiver sem nada para fazer com vontade de jogar StarCraft Mas em live eu não vou ficar repetindo, não O que que não deu para escutar? Coloquei até legenda, pô É normal isso aí, Fran A galera aparecer do nada na missão O templo de Aerys Nessas paredes antigas Está nossa última esperança Naldarim Sele o templo Ninguém deve entrar enquanto meu trabalho não estiver terminado Quem me desobedecer Pagará com sangue O senhor supremo Taldarim está aqui Não é compenságio Nossos problemas não terminaram ainda, Zeradu Esse mundo está à beira da morte As reservas subterrâneas de Vespeno estão agitadas O planeta está em estado de erupção constante Essas vissuras são a última fonte de Vespeno Teremos que torná-las para erguer nosso exército Espero que o tal templo valha a pena Agora eu tenho nave Se der para fazer essa nave acabou Ainda não deu para ouvir eu falando que eu vou jogar só duas horas Mas todo jogo eu jogo só duas horas A empregada é sempre essa Por favor tenha naves Por favor tenha naves Por favor tenha naves Sim É hora de libertar toda a força, Protoss Não existe híbrido que tanque essa bagagem Zeradu, a pressão do núcleo do planeta está aumentando Esse painel manterá informado do nível de pressão sísmica Prepare-se para evacuar a base Uma fissura vai entrar em erupção Excelente Mas eu acabei de começar a campanha e vou ter que evacuar mais Que coisa é essa? Ainda não tenho condições de enfrentar essa galera Os Protoss são tipo os elfos Nazarinhos azuis Entendi o que você quis dizer Entendi Entendi Mas é tipo aquela missão da lava do... Wings of Liberty, será? Me dê naves Me dê naves Me dê naves Me dê naves Cara, pra cacete Me dê naves Vou gastar só em fanáticos Nós somos as lâminas de AI Nós somos as lâminas de AI Boa E briga-se Excelente E briga-te Excelente Excelente Se você for coca Opa, boa, boa A fissura se formando na área Temos que andar logo para extrair os esfeitos Seja um justiça de abençoar o coração Será um muito sábio O que eu vou pegar? Isso é bagaça! Eu não tenho mais exército Você vai pegar aquele ali É necessário construir mais pilares energéticos Eu só quero uma destruidora Precisa de minhas habilidades Não é possível ficar sem gasolina Eu estou sem gasolina agora Núcleo rompendo Pronto, agora sim Me dê naves Me dê pilares Me dê tudo Caso alguém venha de gracinha atacado Tem que fazer umas duas Mais duas vezes Você precisa dar um zinho aqui mesmo Como não tinha É necessário construir mais pilares energéticos É necessário construir mais pilares energéticos Era para fazer mais duas naves aqui Você precisa do cristal Eu acho que ele mesmo no núcleo não rompe duas vezes E aí é um problema Me dê naves Para que eu possa matar meus inimigos Ah, essa nave é muito legal É uma das unidades mais fortes Talvez seja mais fácil Se eu matar prisão de dobra Olha eu aqui vivendo então Vai fazer o que quanto a isso meu caro? Muito sábio E entregar-te E Joradarbral Para o ajuste de como Vennem Vennem Ihhh Tá vending a gente que me atacar Tá vending a gente que me atacar Tá vending a gente que me atacar Não, defenda uma base Agora Não, estou preso! Está ali mesmo, galera! Você não tem minérios suficientes! Esse cara não consegue estar de boa! Excelente! Vocês já estão falando desse choro desde que estou jogando Wings of Liberty Já não é surpresa para ninguém Provavelmente nem vou chorar para eles A ansiedade de vocês acabar arruinando a emoção Estou esperando algo triste então Se não fosse tão ansioso, talvez eu até choraria Agora sinto muito Será que eu aguento essa galera aqui? Acho que não Não é João, não é Franz Não é Mateus que falou também na outra live Um monte de gente já falou Mais uma fenda se abriu! Já estou localizando as fissuras Ah, tá Não tem nada a ver com as que eu estou perto no momento É só fissura diferente mesmo Destrua! Destrua isso agora! Vou desligar aquela torre ali Pela direita aqui Acho que dá para desligar a outra torre Pela direita aqui Pela direita aqui Você precisa de mais gás, Vespelo Vamos ver Trás aqui Perfeito Não precisa de mais gás, Vespelo Agora vamos para cima deles Olha o laser na potência máxima Vamos cá então Você meu caro vem cá pegar para mim essa parada aqui Vou gastar um pouco de gás agora para pegar a melhoria do escudo Então vamos dar uma melhorada do escudo aqui Então vamos dar uma melhorada do escudo aqui Aqui também vai melhorar o dano das naves Vai mais uma nave Aqui vai ser meio dificil de desativar essa pagaça Mas para chegar ali provavelmente eu tenho que passar por essas torres aqui Deixa eu ver se eu acho uma brecha para as naves Mas que cacetadas meu parceiro Vou fazer mais portal Vou fazer mais portal Eu acho que eu vou ouvir esse negócio, será que me dá recurso também Mais uma nave A transportadora é muito boa também Isso aqui é a transportadora Eu normalmente fico usando as duas, essa aqui é a distribuidora para a transportadora Uma fonte natural de Vespeno, vou botar a exploradora para extraí-lo direto da órbita Ah, caraca, ele está usando a nave para estrigar a parada Achei que eu estava construindo um negocinho ali Top Frio, é o vazio Frio, é o vazio Frio, é o vazio Tá, vamos jogar ali para tentar pegar aquela parada ali Estrela Estrela Frio Tremes fissuras Sem Pris Estrela ς ali Para o ajuste de contas, para o ajuste de contas, como que eu faço prima de dobra em tempestas? Óbvio, eu não tenho a observação. O prologue faz parte da história, por isso que eu estou fazendo. Eu tenho que tentar eliminar esse constal aqui. Eu vou apagar essa ali. Vamos para cá. Vamos para cá. Vem vocês aqui. Passa aqui, aqui e aqui. Passa aqui, aqui e aqui. E mais naves Sim, estou ciente que eu preciso de mais gás Agora eu tenho espaço para mais 3 de vocês Isso aqui ainda aumenta o dano Vocês estão de brincadeira comigo, é uma pegadinha Só que eu tô ficando boa Só que eu não consegui torre do outro lado também Ah, bom lembrete que eu consegui torre do outro lado depois, esqueci É necessário possuir mais pilares energéticos Tá bom de pilar para você, João? Agora não vem aqui pegar esse Para o ajuste de contas Acho que essa é a primeira missão, João Calma, eu falei que vocês estão fobados Fico mal tempo sem fazer live, eu volto e vocês já querem que eu esteja na missão final Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí não era para vocês terem ido por aí Vamos lá Por que vai sair de novo? Bom, vamos lá E aí, vamos lá Seja bem, vamos lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Núcleo prismático conectado. Mais uma fenda se abriu. Já estou localizando as fissuras. Vamos destruidoras, destruam! Por enquanto, excelente. Esse mundo e todos os seus espalhos moram assim. Acho que eu estou a prazer no meio. Só nave é o que você precisa para essa missão. Na verdade qualquer missão do protótipo é nave transpurcadora, destruidora e pronto. Só vai pra graça. Tem que segurar isso mesmo. Tem que segurar isso mesmo. Tem que segurar isso mesmo. Acho que eu matei o cara no meio da fala dele. Tem que segurar isso mesmo. Acho que eu não diga as espalhos. Tem que segurar isso mesmo. Já vou quebrar aqueles escombros. Vocês vêm aqui Se a gente pegar tudo isso aqui, calma ai Perfeito Cristais FASICOS CARREGADOS Eles estão tentando mandar reforço direto Olá, tudo bem? Descobrimos uma segunda fonte A atividade sísmica indica que ainda resta mais uma Eu vi um fogo de tiro Eita, trouxeram um colosso Trouxeram um colosso Eu soltei muito para trás Está de boa Minha aplicação está concluída Esta cosmonave nos vingará Será que meu exército está roubado? Por baixo primeiro para pegar esse daqui Para ver se consigo cumprir o bônus Acho que tinha que pegar dois mil De gás O senhor supremo quer o seu sangue Então ele ficará desapontado Então ele ficará desapontado Deixa eu só me multar no discord Deixar como ocupada que está fazendo barulho Uma das pessoas mandando mensagem nos outros discords Comprei uma Qual que era? Outro? Comprei Noess Flação da nevoa Destruir todos os nexos do inimigo Acho que você está quase fazendo noess Acho que ainda tem um nexo Tem pouco espaço Nessa Tem uma nave dessas Vamos lá, deixa eu escolher a parada aqui primeiro, não deixa passar ali Muitíssimo bem Seratul, a exploradora começou a extrair o Vespeno das três fontes Maravilha Seratul, estou detectando outra erupção, as vissuras já foram localizadas Mande para mim agora Isso aí pega felizmente em conquista e sem saber que para as próximas você terá que matar 1000 com o Nexus Como é que você mata com o Nexus? O Nexus não mata aqui Só falta achar essa última base deles aí, vai achar aqui mesmo É o único espaço que cabe em uma base Fala que isso aqui gasta a energia dele, aí não vai encher nunca o escudo guardião O ponto que eu estou precisando de fazer é salvar antes de eu dar essa investida doida Legacy É importante salvar, para não ter que começar a missão do zero Não vai encher muito o Swiss porque tem mais duas coisas Nossas forças estão cercando o tempo, temos que reunir os guerreiros e atacar juntos Está tudo reunido aqui Só vem Só vem Só vem Só vem Guerreiros, lutem com toda a força e o templo será nosso Vamos, vamos A glória da batalha Um espantador ali Um espantador ali Um espantador ali Um espantador ali Ah, mas não pega tempo não. Vamos ver se a gente estiver abaixo. Como é que está a minha voz referente ao jogo? Se estiver abaixo tem que me dizer, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá para ouvir mesmo? Então tá bom, vou confiar em vocês, hein? Se vier alguém comentar no meu vídeo depois cortado que não dá para me ouvir, eu vou xingar vocês. Sim, esse ataque dessa nave é muito satisfatório. É uma lindeza aqui. Por isso que a gente tem a base inteira. O Felipe falou que está baixa. Então eu vou baixar um pouquinho o som do jogo. Música para deixar assim, som ambiente e efeitos sonoros. Vou dar uma baixadinha aqui, uns 65. Som ambiente também, só para ficar de boa. As vozes eu vou deixar altas mesmo para vocês ouvirem eles falando. Agora deve estar melhor. Arrombamos a porta. Bem-vindo, o caminho está livre. É, mas os Taldarim não se rendem tão facilmente. Eles virão resgatar o Senhor Supremo e virão com tudo. Vá, Zeradum. Encontre as respostas que busca no tempo. Nossas lâminas vão ganhar tempo para você. Cadê minhas naves? Você tem minha gratidão. O cintoamento vai segurar nada. A DUN TORIDAS, irmão. Agora sim, olha lá. As três pegadas. O templário montará guarda enquanto você e os tormentos se infiltram no templo. Que a sombra de Tassadarus oculte, meu amigo. Tá, tem que completar a missão. Matar 20 unidades com habilidade de golpe sombrio do Zeradum. Não perder nenhuma unidade antes de destruir o catalisador do vazio durante a missão Mal Desperto. Tá, então é só não usar nenhuma unidade. Só vou usar o Zeradum. Só expondo um Zip Splend aqui. Senhor Supremo, os intrusos invadiram o templo. Logo nos atacarão. Selem o acesso. Vou avisar o mestre. A lâmina de Amon é a lei. Todos estão sempre muito dispostos a se sacrificar. É incrível. Normal. Zeradum, os Taldarim estão revidando. Os híbridos estão atacando nossas forças. Você já entrou no templo? Entrei, mas o acesso está fechado. Os Taldarim provavelmente suspeitavam da invasão. Os templários estão enfrentando o inimigo. Você terá que seguir por conta própria. Vou fazer o que puder para monitorar seus movimentos. Guerreiros, temos que avançar. O destino da galáxia depende disso. Ok. Shosaki Moknu. Shosaki Moknu. Não devemos hesitar. Amar teus infiéis para o vazio. Tuco. 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 Campos de força. Vamos ter que transladá-los. Trans o quê? A honra comandar. Transladá-los. Eu trago sabedoria. Vlau. 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 Não venha. Vlau. Não disse para ninguém vir aqui. Meus fardos. Eu tenho uma pó. Você fala por mim. Renaldin Assagal. Eu busco o caminho da salvação. O canhão de fótons vai revelar minha presença. A não ser que eu use a armadura do vazio para nos proteger. Armadura do vazio. Eu trago sabedoria. 100 escudos por 10 segundos. Muito bom. Minha fidelidade lhe pertence. Não devemos hesitar. Não dá para continuar por aqui. Encontrarei o caminho. Encontrarei o caminho. Caraca, encaixou. Perfeita a fala. Zeratul. Não dá para continuar por aqui. Aí a frase de baixo fala. Eu encontrarei o caminho. Eu encontrarei o caminho. De novo. A honra comanda. Opa. Um imortal. Um golpe sombrio deve cuidar dele. Golpe sombrio. Mate um rápido. Antes que ele ataque os tormentos. A honra comanda. Isso não deve ter nada. Não devemos hesitar. Os Saldarim construíram canhões anti-aéreos nos muros do templo. Destrua-os, Zeratul. E eu poderia enviar reforços. Destruirei minha cara. Passar a orelha. Minha fidelidade. Minha fidelidade. Muito bem. Vou enviar os reforços agora. Mande agora. 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 Três. Esse reforço aonde? Eu encontrarei o caminho. Eu estou aqui nas sombras. Mas que tormento não. Não devemos hesitar. Golpe fantasma do Ikki. Eu não lembro o nome dos golpes fantasma do Ikki. Eu só lembro do Execução Aurora. Eu sei. Um híbrido. Meu golpe sombrio será sua ruína. Abominação. Abominação. Então. Vlau, vlau, vlau. Caraca. Ultimate. Combo. 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 O Keephora. Repoços a superfície. Meu coração. Parece que o JP anyone está usando essa outra versão do jogo. Vocês acreditam? Não, eu elei para cima. Ih, mas tem uma nave boladíssima aqui, né? Agora eu posso matar a Vigia, sim eu matei, nada, não posso perder nenhum Tormento para ganhar conquistas. Prisma de dobra, vai vir reforço, tem outro destruidor aqui. Não devemos hesitar. Minha fidelidade me merece. Não, não, não. Onde é que ela apanhou tanto? Onde é que esse bichinho apanhou tanto? O maluco matou um híbrido com um golpe e o que? Mano, ele atuou. O cara é zica, mano. Os fardos deles são pesados, velho. É tipo aquele personagem de anime que tem depressão, que fica no cantinho fazendo poses de sério, tá ligado? Que é forte pra caramba. Você sabe do que eu estou falando se você não assiste anime. Ahn, tá, vou ter que dar outro golpe sombrilho ali. Vlau. Não, não, não. Caraca, eu me embolo inteiro, né, velho? Ahn, quase que eu matei um golpe de governo. Eu errei. Erro, eu tinha que ir do poder. Apertei a outra. A outra banda. Eu seguirei a vocação. Me tira daqui. Meus fardos são pesados. Vem lá. Não podemos deixar esteira sem avançar. Mineirazinho. Esse é o meu nome. Eu trago sabedoria em tempos de caos. Minha fidelidade lhe merece. Em Narudim Hazagal. Deve haver mais um canhão Taldarim adiante. Sim, estou vendo ele aqui na minha frente. Eu encontrarei um canhão. A outra banda. Eu seguirei minha vocação. Vejo que destruiu mais um canhão. Muito bem. Os reforços estão a caminho. Sempre bom o reconhecimento. Minha fidelidade lhe pertence. Eu busco o caminho da salvação. Eu sou de Templar. Não devemos hesitar. Putz, mas Templar eu nem uso, mano. Me dá um Arconte aí, velho. Poder imensurável. Putz, bem que o Arconte é fácil de morrer, velho. Pô, eu quero ver o trailer antes da campanha principal, velho. Pra ver a cena do poder imensurável. Se eu passar aqui, eu vou perder a chance de investigar o negócio aqui debaixo. A missão continua depois disso aqui, porque eu preciso chegar aqui ainda. É incrível a ideia de vir 500 de escuro. Dá pra ir ali depois, velho? Continua? Ah, então beleza. Confia aí, mano. Eu vou salvar. As vezes vocês gostam de me decolar, sabe? É que eu desconfio de vocês, mas... É bom, né? Esta alcuva está para a câmara central. Deve ser aí que Malash se escondeu. Malash. Vamos fechar isso aí. Tá bom? Vamos fechar? Nenhum portal com essa coisa vermelha deve ser boa. Aralto da verdade. Os Terranos fracassaram e atraíram invasores. O plano corre grande perigo. Não há o que temer, Malash. A redenção está próxima. Seu universo se libertará de todo o sofrimento. Prepare seu povo para a guerra e aguarde minhas ordens. Será feito. Amon conduz os Taldarim à guerra. É tarde demais. Ainda há esperança, Seratu. O dispositivo. Os Taldarim estão usando para se comunicar com Amon. Sim. E se nós o destruirmos, atrasaremos as forças de Amon o suficiente para alertar Artanis. Vou cuidar disso. Os caras vão usar dispositivos. Se estivessem usando WhatsApp, já tinha resolvido a treta do exército. Senhora Artanis, deu merda. Prelado. O que é prelado? Alguém, por favor, coloque no Google. O que é prelado? Que eu não sei. Eu trago sabedoria em tempos de caos. Não. A outra comanda. Ah, está surindo. É safado. Só eu posso dar ponte. O escudo do Zeratu foi para o inferno. Portão do Capeta, com certeza. Eu vou colocar um cara aqui na frente, que ele vai jogar as habilidades do Z. Vamos lá. Espera acabar. Um cristal? Ok. Caraca, quatro templários supremos? Eu busco o caminho da salvação. É realmente complicado. Eu vou fazer assim. Gente, para de seguir o Zeratu, por favor. Deixa eu mexer ele. É... Vai ser louco a parada. Se liga. Vou até salvar aqui antes, que pode ser que dê muito ruim a parada. Ahn... Escudo, T, E... Eu busco o caminho da salvação. Eu quero sabedoria em tempos de caos. Não devemos hesitar. Não devemos hesitar. Minha fidelidade lhe pertence. Um portãozinho quebrado aqui. Ahn... Esse deve ser o último canhão dos Taldarém. Salvação. Eu encontrarei o caminho. Renan de Azaghal. Renan de Azaghal. Os canhões de partidos são destruídos. E eu vou enviar nossas últimas forças disponíveis. O que é prelatura? O que é prelatura? O que é prelatura? Eu não sei. A honra comanda. Não posso usar minha fé. Não posso usar minha fé. O que é prelatura? É um vazio. É um vazio. É um vazio. Aí vai falar prelatura e não sei o que. Que tem prelados. Beleza. Você fala comigo. Eu trago sabedoria. A combinação foi concluída. Renan de Azaghal. Oh não. Oh não. Eu me quadrarei no caminho. Eu seguirei minha vocação. O grande poder corre aqui. É como se o tempo estivesse diretamente ligado ao vazio. Encorralados. Finalmente estão encurralados. Encurralados. Taldarim. O deus verdadeiro quer mortos. Não o decepcionem. Imagina o inferno deve ser essa parte muito difícil. Enfrentem a ira do deus sombrio. Enfrentem a ira do deus sombrio. E ai neto meu perigo. O estaldarim não tem mais amor para liderá-los. O estaldarim não tem mais amor para liderá-los. Alguma coisa está errada. Detectei uma flutuação poderosa de energias do vazio. Zeratu. A pedra angular lhe trará esperança. Tassadar. Será possível. Thales, eu recebi uma visão do além. A resposta para nossa salvação. Sua salvação virá pelas minhas mãos. Vou dar um fim ao seu sofrimento. Amon está derrubando o templo. Tenho que sair daqui. Tenho. Ele não está nem aí para os tormentos. Eu tenho que sair daqui. É agora que toca aquela música clássica. É agora que toca aquela música clássica. Corram amigos, corram. Corram como nunca correram antes. Corram agora. Corram. Corram. O arco desarbolte. Tem que encontrar outra saída depressa. Abandone essa cruzada inútil para prolongar o sofrimento da existência. Desista. Deixe-me liberatá-lo. Terjeito. Putz, grila mano. Não estava esperando que fosse um morrinho na minha frente já. Eu seguirim a locação. ai entrou não, não, não já tem outra aqui as forças dela tinham que entrar no tempo não tem ninguém mais ou menos mais ou menos ande logo Zeratun já estou detectando o seu sinal não não Thales nosso hierarca o que aconteceu aqui? falo Thales forte abraço Thales nosso povo jamais poderá pagar esta dívida mora eu prelatura é uma organização eclesiástica não tem como função atender as necessidades de um território ou um grupo de fiéis eclesiástica é uma organização tem algo a ver com alguma religião e igreja agora fez sentido muito bom por que eu não peguei essa? que ódio mas a profecia se cumpriu e graças ao grande sacrifício nos foi dada a esperança uma visão do Zéonaga que pode nos ajudar a impedir a desolação eterna eu que regressar ao meu povo eles não compreenderão minha atitude mas eu enfrentarei seu julgamento farei com que compreendam ninguém além de Ardanes o jovem hierarca dos Protons pode reandar nossas facções antes que a ira de Amon destrua toda a galáxia isso ai Zeratul sempre tem lugar de profecia o cara é um viciado sim, todo mundo que eles invocaram morreu basicamente tá, eu já não tinha clicado em nova campanha aí vai começar de novo a parada enfim vamos nova campanha ou tem que colocar por aqui história principal agora acho que vai normal por favor que tenha cutscene inicial é muito boa Blizzard você fez muita cagada recentemente mas eu te amo e vou aceitar o enxame trouxe destruição ao nosso mundo nosso povo orgulhoso teve que fugir mas ainda assim eles não destruíram nossa união pois nós somos unidos pelo Kala a união sagrada de nossos pensamentos e emoções que pariu muito bom velho herói herói isso mano que animação linda velho meu Deus dois levanta aí bro e aí 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 Poder, imensurável! Pau! Que queca! Que cutscene! Incrível! Por que não fazer um filme só assim? Por que não Blizzard? Hoje nós vamos reconquistar nossa terra natal E o nosso... Legado! Nossa, quando eu vi a estrela da primeira vez Tive que me segurar para não comprar na pré-venda Pera aí, se os pensamentos de todos os prototos estão ligados Não era para o Artan já estar sabendo, Amon? O Zeratou não tem o Kala, ele corta Os Templados das Trevas cortam o Kala Eu não sei se pega tanta distância assim também, né? Legacy of the Void Um grande mal se assoma na galáxia Amon, o deus sombrio, regressou Impelidos pelas profecias de Zeratou Kerrigan e seu enxame partiram para o confronto Com as forças híbridas de Amon Na esperança de deter a obliteração que se anuncia Com a ameaça da rainha Zerg ausente, Artan e Zeratou E o Hierarca Protoss angariou uma imensa frota Deixou o Shakuras O mundo dos Templados das Trevas E se comprometeu a restaurar a antiga glória de seu povo Retomando Ior seu mundo natal É, ou não tinha sinal Vai ver o Kala ligado pelos aparelhos da team Ah, eu gosto bastante do trailer dos Protossos Que é a minha facção preferida, mas todos os trailers são bons Já estou curioso para ver as mudanças de tecnologia dos Protossos Toda campanha tem isso Me and the Boys Indo conquistar a terra natal Templários Finalmente Nos encontramos No limiar do destino Pois hoje Nós vamos recuperar A glória do nosso legado Hoje Nós vamos retomar O que perdemos E reconquistar O nosso lar O LAR E que a luz do Kala nos guie A frota invasora está pronta Estamos apenas aguardando suas ordens, Hierarca Retenha essa invasão imediatamente Será tu? Templários Prendam esse traidor Não Nós vamos ouvi-lo Esta é a guerra final Amon O Sombrio retornou Esse herege não é digno de confiança Essa invasão é uma distração A verdadeira batalha é outra A fúria de Amon Vai devorar toda a galáxia Não se esqueça de que ele foi o responsável pela ruína de Ayrus E o peso desse fardo me oprime Artanis Eu descobri uma maneira de resistir as trevas vindouras Você tem que acreditar em mim Nós passamos por muita coisa juntos, Erator Mas muitos se sacrificaram Esperando por esse momento Executor Comece a invasão Eles mandaram 30 mil fanáticos Vai chegar 5 na minha base e falar Oh meu deus, os outros todos morreram E porra, Zeratu Toda cutscene falando que a gente vai conquistar para você chegar assim Se não, calma Deixa eu bater no zogio A frela mano, esse é o Goku ai A reconquista de Ayrus está em curso Estamos nos preparando para montar um cerco A rede de transdobra de Kerrison Muito bem, Sementes Quando os conduites de transdobra estiverem desinfectados Nossas forças atacarão em conjunto em toda a superfície de Ayrus Os Templários esperam suas ordens, Hierarcha Até que desceu bastante gente, mas estou impressionado Aperte F2 para acionar todas as unidades do seu exército Eu sou o coração Pressione A e depois Esquerda Pura Ayrus Pura Ayrus Pura Ayrus Ayrus os espera Marchem e tomem-no Pura Ayrus 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 Há um aglomerado de colmeias Perto dos seus guerreiros Matarei Lógico que a gente pode Olha o tamanho desse bonde aqui Que bateu aqui meu Lord das Castas Boa luta meus guerreiros Vamos voltar a nos concentrar no conduíte de dobra Alguém reforço Isso que é reforço Aprende ai A moça se sacrificou para ajudar o Zeratul Isso que é reforço Ei Andrei boa noite meu querido O que é que? Eu deveria ter vindo aqui Muito sábio Caminando Pela glória da batalha Apreula Caraca meteu um Drift A nave-mãe aqui Meu Deus Toma essa Ela sim que dá reforço Cacetadas Desmerecer a imazão do cara Ele está me surpreendendo Tanto de gente Apanes Há mais colmeias na área próxima Destruir-os Será um golpe fatal para os dois Apreula Maluco Ah adorei a primeira missão já Só vamos O Lord das Castas Bateu aqui Uma colmeia Guerreiros Destruam tudo Atacamos Em unidade Ih é um musculoso Apenas um show Mano Eu achei que ia ser igual Aquela missão dos Terranos Que eles vão invadir Char Continuem irmãos Aí eles mandam tipo Vários exércitos para atacar E chega lá Está todo mundo sendo atacado E você tem cinco manadas Para te ajudar Eu sou Precisa de mim Eu sou a voz Do eclipse O Verarco Caraca Vamos ajudar Vamos ajudar Excelente Verarca Obrigado Por sua ajuda De nada musculoso Deixe-nos ajudá-lo Em sua batalha Do... Valeu De nada Eu estou De nada De nada Eu vou Eu escolhi E NOSSAS LÂMINAS! Pois é, o Proton sabe fazer invasão direito Manda reforço, manda que está pouco Mande mais Excelente Sim, musculoso é Proton Está aí uma coisa que a gente não viu no piano do show Acho que naquele episódio lá que eles vão para o espaço Tem uma temporada que eles ficam no espaço Aí ele virou um Proton nessa época Verminides, Verminides, Verminides O segundo conduíte de transdobra está se ativando agora Reforço Mano, não tem tanto de jeito de caralho Reforços sendo enviados para sua localização Tanto de malandro Onde é a ponte? Deixa eu ver aqui Para o ajuste de contas Serei da maneira que dizes Intrigate As multas Ai Phoenix A Thanos A Thanos Essa casta é coordenada As ações dela são inteligentes Não são como as dos Anvies primeiros Já sabemos Já sabemos quem está mandando Uma mão invisível os guia Temos que ficar alertas Será aquela rainha lá? A famigerada que se escondeu E nunca mais foi vista no Heart of Storm Nem vi as pompinhas para fazer isso aqui Para falar a verdade né velho Perder menos de 100 unidades Eu nem sei fazer perder Acho que vou ficar fazendo micro Será que mata nesse confronto épico? Para! Só quero ver um combate Olha só O aglomerado final foi destruído Que essa seja a primeira vitória de muitos A IU Será restaurado Eu sou o coração da escuridão Falta só o último conduíte de dobra Sim Tem parada final do que nos achamos Vamos para os passos O conduíte final está na nossa frente Ah pouquinha gente para matar Não venham piedade dos Orbs Deixa os fanáticos passar aí Não precisa ficar difícil Para acima deles Orbs Quer dizer Para Toss Que isso mano Nossa Senhora Seu destino está selado Caraca É Que Que É Com 6 híbridos você vai fazer fim da minha raça Forte abraço meu querido Sobrou isso ai do meu exército Sobrou isso ai do meu exército Nossos caçados estão indo combater na superfície Oh Assuma o comando da invasão executora Zeratul Nós temos que discutir esses últimos eventos Pshuuu Acho que eu fiz sem querer de perder menos 100 unidades né Acho que dá tempo de fazer mais uma missão antes de dar 2 horas Aí nós vamos para o Batman que eu ainda tenho que zerar É É No brutal não duvido que seja isso Tamanho da nave Parece aquela cena de Star Wars que cai um Como é que é o nome da nave grandona lá? Star Destroyer Parece que a guerra final que você previu já começou Diga velho amigo O que você descobriu? Eu testemunhei o fim de tudo Legiões horrendas de híbridos Devastando mundo após mundo Envolta na escuridão Acima delas Uma forma sombrica Amor Você mencionou uma maneira de enfrentá-lo A visão era de benevolência Como se uma voz ancestral chamasse do infinito A pedra angular os levará à vitória Pedra angular? Eu vi o facho de luz revelar o artefato Zelnaga No mundo terrano de Corral É a pedra angular da visão Dizem as profecias Que os Zelnaga se levantam contra Amon No fim dos tempos Creio que a pedra angular Nos guiará até eles Eu sempre confiei em vocês, Arthur Mas o fardo da liderança exigiu muito de mim Há momentos em que não sei ao certo se estava pronto para carregar esse fardo Sua dúvida é infundada, jovem Artanis Você tem que abraçar o que se tornou Se quiser ser o líder de quem precisamos agora Você encontrará James Raynor em Corral e receberá dele a pedra angular Eu prepararei nossas forças para a guerra que se assome Quando você retornar, os templários estarão prontos Entaru Tassadar, velho amigo Entaru Artanis, irmão Ainda não comprei, Clever Você precisa obter a pedra angular Zelnaga de James Raynor Minhas forças reativarão a lança de Adun Uma nave de guerra que será essencial nas próximas batalhas Que a sombra de Tassadar o oculte, meu amigo Ok O Naruto é o cara que a gente lutou no Heart of Swarm Que era um terrano Era um terrano que trabalhava para o Amon Tem até aquela missão de Dragon Ball Que a gente ficava fazendo barrinha de energia com o cara O que aconteceu aqui? A exploradora está em ruínas O que aconteceu aqui? Zerg Protejam o prelado das trevas Mas ele estava do lado Para que ele translocaram? Os Zerds nessa área deviam ter sido erradicados Tormentos Vão até o ponto do Nexus perto daqui E avisem nossos irmãos Eu tenho que investigar mais 4.000 horas nos últimos 12 meses Você está dizendo, Clever? Isso eu tenho Isso é parte fácil de pegar O que demora é meio inscritos Mas agora que eu estou trabalhando o canal realmente é 100% hobby Porque eu não vou ganhar quase nada no começo Ninguém quer ver gameplays, Nilson Nós vamos nos trasladar para o outro lado desse abismo Eu sinto Por enquanto Serei da maneira que diz Mutaliscas Concebrem os disruptores de partículas nelas Pois é Pelo menos isso Muito sábio Precisamos de pilares energéticos Caraca, mano Caraca, mano Caraca Caraca, Frank Caraca Acho que Caraca É necessário construir mais pilares energéticos Es 하게 da claração Caraca 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 Eu耳 Cabe de começar a missão Amigo Carax. Temos que estabelecer esse nexus o mais rápido possível. Entendido. Essas estruturas permitem que você construa seu exército. A fenda da dobra se abriu. Sua sonda pode voltar a coletar minérios imediatamente. Um protótipo mais simpático. Sim, o tubo é o extra. É sempre bom ter rendas extra na sua vida. Nós vamos aprender isso quando vocês ficarem um pouco mais adultos. O pilar foi completado. Ele forneceu energia o suficiente para transdobrar forças terrestres nos seus portais de dobra. Você já pode transdobrar guerreiros nesses portais de dobra. Excelente. Você precisa treinar mais guerreiros para lidar com ameaças inimigas mais fortes. Estou trabalhando nisso, meu cara. Não se gastava energia esse negócio aqui. Agora não gasta mais? Não. Para transdobrar mais tormentos, você precisará de gás vespeno do geyser perto de suas jazidas de minério. Ordene que uma sonda transdobre um assimilador em cima do geyser para coletar gás vespeno. Calma-se, rapaz. Calma-se. 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 Na campanha não está gastando realmente. Lembrava que gastava no multiplayer. Preciso de muito gás e minério para ficar pegando tormentos, acho que gasta 50 de energia, algo assim, vamos lá pegar cristal, gás, preciso de gás. O Nexus foi restabelecido. Quando os seus guerreiros estiverem prontos, você deverá prosseguir com sua missão, Prelado das Trevas. Prelado, nunca mais vou chamar o Zeratou de outra coisa que não seja Prelado. Prelado das Trevas. Não está em 1080p? Eu só consigo fazer live 720, Daniel. Só consigo gravar em 1080 e fazer live 720, não me pergunte porque, porque sou muito novado nessas coisas, mas quem sabe um dia eu consiga. Talvez por causa da webcam, que a webcam é 720, mas só consigo deixar em 720. Pelo menos em 1080 acho que eu compro depois, agora 4k acho meio difícil. Você não tem minérios suficientes? 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 Eu não comprei esse SD ainda, gente. Eu ainda estava pagando a roupa que eu comprei porque eu rodei e trabalhei. É esse mês aí, se tudo der certo, é pra ela. Eu vou ver se eu consigo ligar nessa placa-mãe que eu estou aqui, senão vou ter que trocar a placa-mãe de novo. Aí é mais um gasto. Explorado, meu Deus. Esse aqui tem que fazer 20 unidades. Tem que pegar todos esses negócinhos aqui. É muito louco. Ele deve poder convocar os meus irmãos Merazim. Que louco. Prelado das trevas. Nós respondemos ao seu chamado. Eu adorei esse modelo aqui. Explorado. 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 Eu estou aqui nas sombras. Não posso nem fazer usina? Ah, só para recrutar os tormentos. Eu tenho núcleos cibernéticos e não posso pesquisar nada nele. É só para liberar os tormentos. Desenvolvindo em grande sentido. 15 spec. É porque Starcraft Legacy of the Void é bem famoso no Youtube. Acho que é um dos Starcraft que mais explodiu no Youtube. O jogo deu uma travada e deu um attack para confirmar a quantidade de specs. Você viu em todo lugar Starcraft Legacy of the Void quando lançou. Muita gente gosta. É bom. Você não tem minérios suficientes. Eu sou a voz do Eclipse. Se eu vou deixar 20 no exército para terminar a conquista, eu vou atacar. O jogo falou, faça 20 unidades para ganhar conquistas. Podia ficar as conquistas baixinhas aqui embaixo. Precisa não ter que abrir aqui no menu. Era legal. Vamos limpando enquanto eu vou estar ganhando. Senão eu fico muito emparado aqui. Para embarcar no cantinho tem mais alguma coisa. Para o ajuste de contas. Gente. Tem uns negócinhos também. Tem uns negócinhos também. De gás. Veraco. Eu sirvo. Por enquanto. Eu estou aqui nas sombras. Para o ajuste. Para o ajuste. Eu sou o coração. É necessário construir mais pilares energéticos. Eu jogo mais aquele oxigênio na hora incluída do que Don't Starlight. Eu divirto no oxigênio. Você não tem minério suficiente. Repita isso agora que eu peguei minério do chão. É necessário construir mais pilares energéticos. Maldito, ele sempre fala alguma coisa. Serei da maneira. Mas eu tenho que fazer o exército antes de começar a atacar? Ou pode ser depois? Ah tá. Só treinar um combinado de 20. Não importa o ponto. da região lá. Vamo lá. Bub weiße. Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nas sombras. E depois do tipo agora, "? Tem que chegar perto do Pilar Olá Pilar Ainda não deu 20 unidades estreiradas O cara tentou falar e morreu também E a ti para o jogo Esses fanáticos foram corrompidos Os rívidos devem estar por trás disso Vamos prosseguir sem hesitar Eu sirvo por enquanto Muito sábio O que mais tem que fazer? Coletar todos os paletes de minérios Eu estou tentando Eu estou aqui nas sombras Pode pegar para mim que é parar vazio Muito sábio Parece que esse é o último Pilar do vazio da área Nós viemos das trevas Aproveitei também e já peguei ali Todos os negócios voltaram O jogo que eu quero comprar agora da Blizzard é o Diablo 3 Esperar uma proteção ai Eu tenho vontade de jogar Diablo 3 Eu tenho vontade de jogar Diablo 3 Mas não gosto de jogar Diablo 3 Mas não gosto de jogar Diablo 3 Excelentes Eu encontrei os templários perdidos Mas eles foram corrompidos Como se tivessem sido possuídos Excelentes Excelentes Minha presença O caos Está repleto De fúria Minha mente Está sendo Consumida Ih Aí não né Artanis Aguente firme Iremos até você Suas vidas são inúteis E vazias Eu lhes dou a salvação Caraca todo mundo tem calo Caraca todo mundo tem calo Nossa O meu sombrio está aqui Em Ayo Ele tomou o controle do calo Os templários pereceram Com nossos cordões nervosos cortados Apenas nós Nerasim Cabe a nós parar com essa loucura E mal Nossa Aí deu muito errado né Eu encontrarei o caminho Eu vou cortar esse cabelo aí Eu só rezo para não chegarmos tarde demais Mas voces Sussurram Falando De aniquilação De salvação Minha fidelidade lhe pertence Minha fidelidade lhe Altão Aliás Nerasim Incluído Vente, Artanis. Não deixe que Amon consuma você. Ódio... sem fim... Ele corrompeu o Kala. Seus ligamentos nervosos prendem você à vontade dele. Eles precisam ser removidos. Não! Amon! Tem... um... quase. Esse corpo... e todos os protóis... são meus! Um limited power! Eu vou atamar com esse ciclo corrompido. Vocês não vão me deter. Minha vida... por Ayo! Ei! Ei! Não, cortou o cabelo ainda? Tá, cortou. Ah, moleque louco! Perdeu wi-fi aí, otário! Eu tô com ela sem wi-fi agora aí, quero ver. A pedra angular... vai guiar você... até o céu naga! Falou Zeratu, forte abraço meu querido! O Zeratu... Foi herói em todos os jogos. Todos os jogos o Zeratu foi herói. Zika... Me perdoe... Vou levar seu sabre de luz comigo. Vá, pô Zang! Você nem chorou na missão! Por que será, né? Ai, não vejo a hora de Zeratu chegar na missão 3! Ai, Zang! Chega na missão 3! Ai, Zang! Não vejo a hora de você começar a lagar a softy voice pra você ver a missão 3! Ai, Zang! Missão 3! Zang! Missão 3! Missão 3! Não chora! 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 Pô, velho... Arruinaram o momento pra mim! Fazer o que, né? Já foi! Teste! Teste, né? Teste, Carter! Que! Pô, velho... Pou! Cora! Que! Pou! Pou, velho! Pou! Pou! Pou, velho... Pou! 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 O Modulador Carax, eu estava procurando você. Artanis, os deuses sejam louvados. Seus ligamentos nervosos, eles têm que ser removidos. É obra do Templário das Trevas. Estou livre da corrupção do Kala. Há outros. Salvei todos que conseguiram. Venha! Temos que fugir desse mundo antes que o tempo se esgote. Fugir? Como? A Lança de Adum ainda jaz sobre as ruínas de Kor Shakao. Seus geradores são antiquíssimos, mas o Modulador com a sua habilidade saberá como fazê-los funcionar. A Lança de Adum... é uma honra ter essa oportunidade. É uma sorte que não podemos ignorar. É verdade. Venha! Temos que ir! Hierarca, estamos a caminho da Lança de Adum. Se os seus geradores funcionarem, acho que consigo reativá-los. Quando a Lança for completamente ativada, nós precisaremos fugir desse mundo caído. Tá, mas eu vou deixar pra fazer isso outro dia. Porque já deu duas horas StarCraft. E esse entendinho aqui, eu vou deixar saindo, pra fazer isso. Se a gente despedita mais 設定a do meu Gemeente. Ele é um reuniço. Quandoaira vai passar pela natureza裝édia. inherently para segurar.